Como se escreve zero em numeração romana? Se depois do banho estamos limpos, por que a toalha é suja? Se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Por que a palavra grande é menor do que a palavra pequena? Quando inventaram o relógio, como é que sabiam a hora? Por que todos juntos se escrevem separados? E separado escreve-se todo junto? Por que o estabelecimento aberto 24 horas possui fechadura? Se o super-homem é tão forte e inteligente, por que usa cueca fora das calças? Agora me explica, o mais importante, o que é a vida? Para entender a vida, melhor você ter que ir a três locais. Primeiro, o hospital, segundo, prisão e o terceiro, o cemitério. Por que no hospital você vai entender que nada é mais bonito do que a sua saúde? Na prisão, você verá que a liberdade é a coisa mais preciosa que você tem. No cemitério, você vai perceber que a vida não vale nada. O chão que nós caminhamos hoje será nosso telhado amanhã. Triste verdade, todos viemos com nada, iremos com nada. Vamos, portanto, permanecer humildes e ser gratos e agradecidos a Deus em todos os momentos. E aí, como é que está o seu coração? Como é que está a sua oração? Joelho no chão e rosto para a parede. E agradeça a Deus por esse momento, por essa dificuldade, por essa esperança, por esse sonho. E aproveite enquanto você tem vida. Porque a hora é agora. E agradeça a Deus.